Você precisa focar em seus objetivos, você precisa ter foco no que você está fazendo E eu não vou inserir mais outra piadinha do Focus RS porque já deu E também porque eu não consegui pensar em mais nenhuma outra piadinha No vídeo do Mitsubishi Lancer, você fez um breve comentário de que o Focus era uma versão levemente bufada Principalmente no raio de derrapagem e ainda mais na velocidade máxima Ainda mais com a velocidade do nitroquádruplo E como nesse jogo ainda existe Big Speed, 311 por hora, no nitroquádruplo, nível 35, de overcock, tanque extra É, não existe mais o Super Mini Opressor ainda Já que a essa altura do campeonato é que o outro Mini, o John Cooper Works, acabou retornando E também foi o primeiro carro de rali que retornou para a versão Netflix E pelas contas que eu dei fazendo, de comentários de pessoas que fizeram o evento Dá para deixar o carro no nível 30 ou 29 Entretanto, isso é, se você fazer o evento Enquanto se você não fizer o evento, pode ir dizendo a Buena Dios Tá É, 315, caramba! Eu não sabia que o Focus era tão rápido assim Pois é, né? Deixa eu tentar mais uma vez Olha lá, 315 por hora Um carro com a classe D Bom, ó, se a gente levar em consideração de que as classes mais baixas se beneficiaram daquele bem... Olha, alguém roubou para o time de nitro, mas vamos lá Resumão do Focus RS Final alto, aceleração manca, duração de nitro na média Nitro de potência média Dá para se virar com aquele truquezinho da derrapagem para ganhar nitro É melhor do que o Ganser? Sem sombra de dúvida É melhor do que o Cayman GTS? É claro É melhor do que o Suzuki SX4? Eita, aí eu vou ter minhas dúvidas Tem gente que vai preferir o SX4 Por conta de ser o meio termo entre o i5 e o Focus Outra, tem gente que vai preferir o Focus porque você basicamente começa o jogo com erro É seu carro inicial Se o título do vídeo não for inicial focado, provavelmente vai ter uma outra piadinha envolvendo o Focus Se o NB50 é um dos melhores carros do jogo Que não acelera e por consequência pode poder até ser presa fácil Para Monster Truck esmagar no começo da corrida Aí ainda vou ter minhas dúvidas Mas é um carro muito bom Mas muito difícil de upar Pois é um classe D E quanto já gravamos um classe D nesse jogo precisa para levar para o nível 50? Nossa, tinha um Cayman nível 41 É claro, você está levando overclock, rodas bônus Recarga rápida e tanque essa Você está levando o máximo que pode na medida do possível Ah, gostei daquele Cayman E gostei ainda mais de ver essa chifra HC10 Que não ironicamente pode ter uma arrancada melhor do que esse Focus Acho que dependendo dos casos Eu só vejo a chifra HC10 como um bug peso pesado Mas ainda vou fazer vídeo desse carro Mas como chegamos aqui com o Focus RS primeiro Toda a atenção vai ser focada neste carro Não ironicamente, além de você começar o jogo com este carro É um desses carros que vale a pena o fato Uma das inconveniências é que possui um classe D Boiba de evolução Vai pedir nos níveis 15, 20, 25 e 35 E depois disso, boa sorte para tentar botar esse carro no nível 50 Porque pede muita coisa Eu não sei exatamente qual é a quantia que o classe D nesse jogo precisa para o nível 50 Mas é tipo, muita Mas muita, muita, muita coisa Uma quantia absurda Uma quantia mega desenvolvida Uma quantia enorme de diagramas Por isso que muitas pessoas upam o Mitsubishi i5 Porque não apenas bate o Focus em uma arrancada E em curvas, mas também por ser menos trabalhoso De levar para o nível 50 Geralmente os classes C pedem menos diagramas do que os classes D E por consequência, menos boiba de evolução Você pode ir até o nível 20 Sim, essas boibas E aí depois 25, 30 e 35 É Tem dessas também E olha lá, Mitsubishi Lancer E ainda tem uma C6-3 na sala ainda Legal que você está usando um Focus E aparece um Focus nerfado da classe S Tá Vou nem falar nada depois dessa Tudo que eu sei é que É um carro que leva muito tempo para você upar Mas, porém, todavia É um daqueles carros que está acima da média de sua atipagem Ele é bom no que faz Seu único Seu única fraqueza é a baixa graça graça Mas diretamente contra a lança Você tem um raio de DG derrapagem superior Uma velocidade máxima superior Ainda mais com acessório de nitro quádrico Bom, e quando o modo de infecção é ativado A velocidade do carro é automaticamente igualado Com a velocidade do nitro quádrico É, 315 por hora É um carro nível 35 Mas, porém, entretanto, todavia Os carros de rally costumam ser mais pé no chão Elas se beneficiam um pouco da filhão aérea Ou não muito É só coisa pouca Só um pouquinho Não é todos os carros que vão ter agilidade o suficiente Para apurar para cima e para baixo Mas é possível você fazer isso num carro de rally Só que No caso do Focus No caso do Focus Evo E o Cayman GTS Eles costumam ser mais pé no chão Enquanto o R5 Aquele menino lá da classe C Eles gostam de pular para cima e para baixo E agora que eu venho amassar com 6 pessoas Deixa eu testar essa graça quádrica aqui Não é o ideal, mas acontece Tem um DeLore O que mais ouvir? Tudo que eu sei é que por ser um classe D é um carro que leva muito tempo Nem que eu poderia ter ficado atrás do DeLore Para ele abrir o atalho ou passar por baixo É, mas enfim Vou pular aqui 315, 314, nível 35 Os carros classe D geralmente costumam demorar muito Para você upar até o nível 50 Pode até ser bom no endgame Ou até Se você tiver paciência Garantir o endgame desse jogo Não apenas no modo carreira Mas também em eventos e multiplayer Quase todos os classe D são úteis Desconsiderando a Defender Eu acho que é o único carro pai A classe D E a Colorado Z71 Pode ser Pode não ser interessante Mas a simples resistência da Chevrolet SC10 Anula qualquer outra picape Eu não ia alcançar os outros dois primeiros, né? Mas o que ia dizer antes? A Chevrolet SC10 cancela qualquer picape desse jogo É tipo o Mini da classe C para as picapes E aí sobreviver ao corte da Netflix Belair 50 Nosso R550 com tanque extra vecoque Não tancou o Belair Ah, tinha o Mustang Mach-1 E o Delorio de níveis altos Outro Focus do nível 47 Outra Mitsubishi Lancer nível 34 É aquilo Consome Oh, Beijou 2008 Não, pera Pujou 2008 É aquele mesmo Mustang Mach-1? Sei lá, eu Só sei que essa pista também é muito boa Para carro geral Pois tem retão para desenvolver Tem curva que consegue manter o final E dependendo do Moscow Car Essa pista é muito boa No caso para a Mercedes CMA3 E para o Ecos Bus Mas esse é o resuminho do Focus RS No nível 50 Ele vai sofrer para outros carros de raleio Que aceleram mais rápido E por ter a dificuldade De você conseguir upar esse carro a longo prazo Pode acabar não compensando Mas se bem que aqui na Netflix Alguns classe C não podem participar de eventos Quando o carro em específico é um classe B Ou até um classe C Só pode usar as classe D Aí não vai ter jeito O Focus RS vai ser o melhor carro Para esse tipo de mapa Sem sombra de dúvida Mapa longo De retão Mas Numa opção geral Sempre vai ser melhor Você levar o Mitsubishi R5 Olha lá A dificuldade que eu estou tendo para acompanhar E não é ironicamente Vai ter duas palavrinhas em inglês Uma que começa com S E outra que começa com E Que também teve muito dessa corrida E não é de hoje que eu falo Mas o Mitsubishi R5 É o que restou Do Mini X-Raid Da classe C Tem uma aceleração E direção absurda Para o carro de raleio Um nitro bom Para circular Mas a principal diferença é Velocidade máxima A final do R5 Não é lá essas coisas É justamente o inverso Do Focus RS É um carro mais focado Para Para retomada De velocidade Curvas E o Focus RS É mais voltado Para a velocidade máxima E não é tão Tão bem desenvolvido Pois é né Essas são Os estágios da carreira Da onde o Focus RS aparece Tudo bem Que é a última corrida Não apareceu ainda Mas acabei de entregar A paçoca De uma maneira histórica Se eu não tivesse batido Talvez haveria Uma boa possibilidade De eu segurar Esse R5 Ah Sabe como é né Se não é o piloto Que entrega a paçoca É o piloto Do que vai entregar A paçoca É mas você está De ovó E não está De escuderia Robert Ué não ia terminar Em primeiro mesmo E também Deixa É mais uma Condona É mais para prestar Atenção Para onde você dirige E prestar mais atenção No ambiente Também Diga-se de passagem R5 R5 A notificação De velocidade Do Focus RS É que tem menos Freak speed Do que o Meu Mito Subestinância E também É melhorzinho Em top speed Bruta Diga-se de passagem Já que não existe Mais o Mini X-Rage Restou o Focus Carregar o legado De carro de Raleigh De velocidade Máxima Bruta Não é Mas com o Mini Nível 30 Não dá pra O Mini John Cooper Lox Que eu tô falando Talvez É bem capaz De acabar fazendo Um vídeo De Do evento especial Já que inicialmente Faria uma live Mas por conta De problemas Da batata Exclusivamente Live Se ninguém aqui Fez ecoar Dessa ideia Mas pra fazer vídeo Tamo de boa Mas sobre o Focus RS É um carro bom Consome muito Tempo Não acelera lá Essas coisas E é isso Que nós temos Pra falar O vídeo vai acabar Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Comenta aqui embaixo Muito obrigado Por assistirem E a buena dios